Se você gosta de animes, legas, filmes, geek, heróis e assuntos relacionados, então acesse o blog do parceiro do canal, loucosdacoberta2.blogspot.com.br E fiquem antenados com as notícias dos Lux. Vida mais vida. Vida vezes vida, igual a vida ao quadrado. Pokémon. Vamos capturar os meus moleques. É, bicha, morre no pescoço da puta que é de pariu. Não, eles atacaram já. Tipo, eu acho que você usa com sangue, sabe? Vou spray ele pro frente. Agora eu corri, igual o do cara. Caralho, ele corre pro mesmo lugar. Mas tem uma porta ali. Ela estuprou, estuprou. Estupou, estupou, estupou. O ó, o ó, o ó. Você não sabe o que você tá vazando. Não. Ele tá tentando ganhar a medalha de mais díblis do universo. Você vai morrer? Não. Ele vai... Ele vai concorrer a próxima bola de ouro. Você tá vendo aqui? Agora você não. Você pode ver. Mas não pode tocar. Ui. Aí tá se fazendo de difícil, né? Você pode ver, mas não pode. Você tá boa, falou, falou, falou. Eu vi uma outra pessoa correndo pra lá. É isso mesmo? Foi. O ser que tava batendo nos lindos. Um ser? Um ser que estava batendo nos lindos. Deus. Um ser pode ser qualquer pessoa, né? Eita porra. Agora já era, meu filho. Você já foi comido. Não vai. Sua virgindade já não lhe pertence mais. Você foi estuprado. Você vai matar o meu ou vai deixar o meu matar ele? Mata os dois no mesmo tempo. Poxa. Dá pra matar o cara também? Ah, ele tá morrendo. Então, dá pra matar? No chão. Finalizar ele? Feito. Já levo aqui. Porque tem uma questão de sobrevivência. Pessoas normais. Aniquilaria esse cara. Poxa. 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 Ele está vindo por nós. Nós vamos morrer. Poxa. Poxa. Estão numa cidade infestada de zumbi. Don't be a bitch. E metade do corpo desnudo. E ainda tá com uma blusa pendurada na cintura quando poderia estar usando. Você acha que isso é uma pessoa normal? Faz calor. Faz calor em Oracle City. Nossa, agora é. Ela é a prima de terceiro grado do Shrek. Filha da Fiona. Filha da Fiona. Eu acho que a Fiona fez alguma coisa errada. Não sei. Alguém, por favor, me explica onde está a loja. A loja do Shrek. Por favor. A loja também. A loja também, Silas. O que é por isso? Clark Tower. Olha! Até aí tem Clark Tower. A adioção, né galeria? Cluck Tower Boost Card Que bonito Que bonito é o cacete Bonito é o cacete Se um dia eu visitar É o meu Então tira a foto e manda pro Cluck Tower Não Pênis Tower Galera, se um dia vocês forem na Inglaterra por favor, mandem várias fotos do Big Day e várias dimensões pro LH Gamer Ele adora os Cluck Tower da vida Adoro Cluck Tower É, mas não inventa de fazer a gracinha de mandar Big Day aquele ataque lá do Dragon Ball É, nada de Vegeta Você tá voltando? Tô saindo a partinha que voltava Tá, mas você ainda não olhou tudo pra lá Tem mais coisas pra lá Tipo um zumbi Nossa, zumbi tá capado Puta que pariu Ele vomitou em mim? Bicha do inferno Morde outro nego que tá ali Sei lá o que você faz Dá a banha Biche Biche Então né Esse momento é o momento de usar sangue Acho que dá pra subir aqui 3 3 3 3 3 X Não Olha tem mais coisa Tem, nada Olha o zerbinho aí Pode ser que o pau não tem nada Onde erva dando sopa? Ele ignorou as ervas Tipo você vai embora? Carai Carai hein? Tô na decadência e não tô vendo mais as dorgas A partir do momento que o drogado não vê as dorgas Você pode ter certeza que nem Jesus não vai vir Carai Mas quer parar de tentar furtar a casa dos outros? E prestar atenção no vídeo? Eu tô fazendo isso Não, não faz isso Porque se você gastar duas ervas só pra se curar de cálcio no papai Você vai gastar uma arma de graça Melhor achar um baú e guardar essas ervas aí Volta lá pra trás e tem um baú Lá no começo onde o gordinho lá se trancou Vai tomado É a zoação né? Ou é que você não tem espaço pra carregar mais nada Pra você pegar uma chave você vai meter aonde? O maluco dessa mina Ah tá bom, fala isso pra ela Vai abrir as portas da estrela em Samaoi Carai Eita, fechei hein Olha, fala se esse não é o momento em Beto Sangal da vida da mina hein Calypso Nossa, fala em Beto Sangal hein Vai pra Calypso Levantou a poeira Ixi, levantou até o morto Olha, o outro chega tá se arrastando no chão De tanto esse tanto que ele fala Eu tô lançando break Nossa, o outro, olha O outro que tá indo embora Você sabe que você tá gastando bala Eu sei porque É que os negros tão assim que é pra tentar ver a sua calcinha, tá Luiz? Não seja uma vadia e dê pra eles Não seja uma vadia e dê pra eles Seja uma vadia e dê pra alguém Pelo menos tem a carne um pouco mais preta É que esteja puro Ué, eles estão vivos, estão andando São mortos vivos Então Estão vivos porém mortos Porém vivos Porém mortos Porém vivos Não acaba com essa coisa Galera, como é que eu desço? Vai pra frente Como é que você desce? Faz o contrário de subir E aí E aí, gostou da solução? Vai desse lado aqui Dissolution Bitch B Aqui Olha, tem um mapa aqui, tá? Não sei se você percebeu Diggin, diggin, solta Volta lá pra trás Volta lá Onde está o gordinho Não sei se você percebeu isso Porra, corra pra sua vida Tem que voltar um bóscar Né? Você sabe o caminho mesmo Você sabe que vai ter que passar por um astrocentes zumbis De novo Mas logicamente você vai sobreviver Você é uma pessoa guerreira Óbvio Nossa, acreditamos em você Meu pé está dormindo Ok Mas você está correndo tanto e o pé está dormindo? Meu pé de verdade está dormindo É, então quer dizer que você é uma menina mesmo? Pra cá Pra cá O cara vem quem pra lá Vai ter uma minhoca em forma de pênis Quem vai Quem vai te foder Vai de pinto por acaso? Bom, ali tem um Você estava falando que cacete era bonito Meu Não quer falar nada O meu Ah, então por isso você demorou tanto no banheiro? Você estava preciando Pô Eu cheguei 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 arrumei a cama da pessoa Peguei o Os dois daqui Daqui da sala O colchão Lá dos quintos Terminei de fazer tudo isso A pessoa ainda está no banheiro Não é Help Help é puta que pariu Quem foi que falou Help? Uma mini escrota aí Não é você? Não Nossa, do nada ele engatou a sétima ali Pegou e pô Eu vi nada O que é isso O que é isso? Não é ir nessa porta Agora já toma Tomara que aí tem um baú Título 3 Título 4 Título 4 Obrigado.